Se você almoçou hoje e agora vai jantar, tudo certinho, quer dizer que as orações que 20 mil pessoas fizeram pra você, deu certo. Deu certo. Ó, vamos agradecer agora o pessoal? Vamos agradecer, ó. Agradece aqui, ó, aos 20 mil pedidos de oração. Agradece aqui, ó. Meus amigos, falha de coração, fica a minha cabeça toda bem respeitada. Eu sou um homem de muito respeito e fico agradecido por vocês fazerem todas essas orações. Que Deus o abençoe e Deus dá em dobro essas orações pra vocês. Amém, amém, vô. Tá bom? Muito bom, vô. Amém. Deus o abençoe. Amém.